Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. O desembargador da Sexta Câmara Civil do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, determinou que o programa especial de Natal do Porta dos Fundos fosse retirado da lista de exibição do Netflix. E na quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a decisão do desembargador e, assim, autorizou a exibição do filme. Toffoli ponderou que a sua decisão não desrespeita a fé cristã, Segundo ele, os valores do cristianismo são fortes o suficiente para não serem abalados por uma sátira. Muita gente me pediu para que eu comentasse sobre esse acontecimento que dividiu opiniões. Eu já fiz um vídeo logo que esse especial de Natal foi lançado, onde eu faço uma reflexão sobre os limites do humor e sobre a diferença abissal entre fazer chacota com a religiosidade e fazer chacota com o sagrado. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos comentários, para que depois você possa assistir, até como um complemento desse vídeo. E hoje eu vou comentar sobre as decisões, tanto do desembargador do Rio em retirar o conteúdo, como do Toffoli em liberá-lo. Afinal, quem está certo? Mas antes, já deixa o seu like no vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere também se o sininho das notificações está ativo. E se for novo por aqui, me dá essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. O pedido de retirada do filme foi elaborado pela Associação Centro Tom Bosco de Fé e Cultura. O pedido havia sido negado em primeira instância e depois em segunda instância pelo desembargador de plantão. Mas posteriormente, o relator do processo acabou mudando o entendimento, o que o levou a determinar a retirada da exibição do filme. A primeira coisa aí que precisamos entender dessa história toda é que não se trata de uma censura propriamente, como acontecia aí durante o regime militar, pois o ato não se deu através de uma política de Estado. Não existe a figura de um censor no governo que determina o que pode e o que não pode ser exibido. Mas só aconteceu porque uma instituição entrou com uma ação na justiça pedindo a retirada do filme. Pedido esse que foi acatado pelo tal desembargador. Qualquer pessoa física também poderia entrar com esse tipo de ação. Faz parte do Estado Democrático e do Direito. Se eu me sentir ofendido com uma novela da Globo, por exemplo, eu posso muito bem contratar um advogado e tentar retirar a novela do ar. E isso é o puro exercício da democracia. Todas as sociedades livres possuem meios jurídicos de limitar os abusos de expressão, quando estes prejudicam terceiros e violam valores que estão no fundamento da ordem pública. E isso se dá dessa forma porque toda liberdade possui limitações. Toda liberdade pressupõe a responsabilidade em exercê-la. A liberdade não é absoluta. E graças a Deus por isso, o único totalmente livre é o tirano, que pode fazer o que quiser, com quem quer que seja e quando bem entender. Entendido isso, vamos analisar o caso de acordo com o nosso Código Penal. No artigo 208 está escrito o seguinte, abre aspas, Ou seja, em uma primeira interpretação, levando em consideração o trecho vilipendiar ato ou objeto de culto religioso, só podemos concluir que o que o Porta dos Fundos fez foi um crime. Sendo assim, a decisão do desembargador foi acertada. E não adianta fazer biquinho e bater o pezinho no chão, pois essa é a lei. Reclame com os legisladores que a fizeram, e não com o juiz que aplicou. Bom, mas existe sim um porém aí. As leis brasileiras abrem espaço para interpretações divergentes. Então temos neste caso o termo vilipendiar. Será que apenas fazer chacota, fazer uma chacota já pode ser considerado vilipêndio? Ou para isso teria que acontecer algum tipo de agressão mais concreta? Tipo quebrar uma imagem sacra? Ou enfiar um crucifixo no ânus, como vemos acontecer na parada gay? Outro ponto, vilipendiar publicamente. Será que pelo fato do filme ser exibido no Netflix, uma plataforma privada, onde você precisa pagar para ter acesso, e onde você assiste só o que você escolheu assistir, nesse caso, a produção grotesca do Porta dos Fundos, pode ser considerada aí um vilipêndio público? Isso significa que tudo vai depender da interpretação pessoal que o magistrado faz da lei. No entanto, o desembargador do Rio, no mérito da sua decisão, cita o ataque à sede da produtora do Porta dos Fundos como motivo para, nas palavras dele, acalmar os ânimos. E isso é de uma estultice sem cabimento. Vamos supor que um maluco invade aí um culto religioso armado e mete bala em todos os presentes. E aí, depois de um tempo, um juiz proíbe a prática desse culto religioso para evitar que outros malucos façam a mesma coisa. É um total contrassenso punir um crime, usando como mérito um outro crime. Nisso, ele estragou completamente a sua decisão. É claro que ela iria cair. Era muito mais simples e eficaz ter levado em consideração o artigo 208 do nosso Código Penal, que trata do vilipêndio religioso. Agora eu vou dar a minha opinião pessoal de todo esse imbróglio, independente da letra da lei. Pra mim, o veto a conteúdos ofensivos deve sempre partir do povo e nunca do Estado. Nos governos anteriores, produções como esta do Porta dos Fundos eram realizadas com dinheiro público. Mas agora não é este o caso. Apesar de ser um escárnio, o filme não contou com verbas de incentivo à cultura. Foi feito de forma privada e transmitido em uma plataforma onde primeiro você precisa ser assinante para ter acesso. Onde o conteúdo fica disponível com faixa etária indicativa. E onde você só assiste se quiser. Se você é de direita e a favor da liberdade de expressão, é muito perigoso conceder ao Estado tamanha prerrogativa de controle. O modelo de Estado que eu defendo permite sim que qualquer cidadão use sua liberdade de expressão da forma que desejar. Nem que seja para fazer um filme que satirize o Deus que eu presto culto. Porém, cabe a nós como cidadão fazer uso da nossa liberdade também para condenar esse tipo de obra. O especial de Natal do Porta dos Fundos é uma produção execrável que faz um ataque direto não só ao que consideramos sagrado, mas à nossa própria sociedade. E pior, ataque esse feito justamente pelos incentivadores do patrulhamento ideológico e defensores do politicamente correto. Sendo assim, não só temos o direito como o dever de externar nosso repúdio. E a melhor forma de fazer isso é atingindo o bolso dos responsáveis, se desinscrevendo do canal do Porta dos Fundos, deixando de assistir seus vídeos, deixando de consumir qualquer coisa que conte com a participação de algum de seus integrantes. E o principal, boicotando seus patrocinadores, o que inclusive pode incluir o cancelamento da assinatura do Netflix. A grande verdade é que a decisão desse desembargador do Rio de Janeiro foi perigosa, pois poderia se voltar contra nós mesmos. Por exemplo, se ela fosse estabelecida como jurisprudência, um pastor poderia fazer um vídeo dizendo o que ele pensa acerca das entidades das religiões afros. E um juiz qualquer seria capaz de usar o caso do Porta dos Fundos para enquadrá-lo em um crime de vilipêndio religioso. Por isso que precisamos ter muito cuidado para com o tipo de poder que nós concedemos ao Estado. Bom, a grande hipocrisia disso tudo é que a mesma turma que acha ao máximo fazer humor ridicularizando o que tem de mais sagrado na religião da maioria esmagadora dos cidadãos desse país, a mesma turma que condena veementemente a decisão do desembargador carioca é a mesma turma que adora processar quem faz investidas jocosas ou críticas mais duras às premissas sacrossantas do progressismo. Eles falam tanto em Estado laico, mas na verdade militam para que seja estabelecido um Estado antirreligioso, favorável apenas à nefasta ideologia esquerdista. A realidade é que o Toffoli ao tomar aí a sua decisão não faz isso levando em consideração o artigo 5º da Constituição Federal que pondera a responsabilização para o excesso de liberdade ou o artigo 208 do Código Penal que como falei trata do vilipêndio religioso, mas tomou sua decisão seguindo seu ativismo progressista de ex-advogado do PT que foi reprovado duas vezes no concurso para juiz. Até porque o Toffoli é o ministro do STF que mais abomina a liberdade de expressão. Ele já tentou impedir opiniões contrárias a ele aí nas redes sociais. Já censurou uma matéria da revista Cruzoé que liga ele e sua esposa a movimentos financeiros um tanto quanto suspeitos. Enfim, como disse o professor Olavo de Carvalho hoje em suas redes sociais, abre aspas, negar ao cristianismo a proteção jurídica que se concede às práticas homossexuais é obviamente um ato de genocídio cultural pelo qual acuso sem meias palavras o senhor Tofonhonho. Fecha aspas. E aí eu te pergunto, se agora está liberado escarnecer de Cristo mesmo que isso ofenda a maior parte da população brasileira, será que está igualmente liberado fazer piada com gay, travesti, negro, branco, gordo, nordestino, sulista, pai de santo ou até com a Marielle? Será que está plenamente garantido o nosso direito de achincalhar com os ministros do Supremo? Será que finalmente acabou o mimimi aqui nas Ilhas de Cabral? Pessoal, antes de encerrar, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu leio a maioria dos comentários, não consigo responder todos, mas leio, eu diria que 90%. E isso também ajuda demais na relevância do vídeo. E se você puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, arroba Luiz Camargo Vlog. Então, até o próximo vídeo. Valeu!